Quero saber se você tem uma vida sexual mais ativa que a Cleo, nosso check list de sexo. Pra você vale tudo pra um show acontecer? Vale. Tudo. Em quatro paredes, em cinco paredes, vale tudo. Vale, vale, vale. Tô tentando imaginar o que você lembou pra falar desse vale. Vale. Eita, vale. Aqui vale sim. Vale. Vale que vale. Pô, você é duas pessoas fodas em uma. E você queria ver qual? Ai, você é uma refeição gostosa. Eu sou um conversinho, uma mostra grátis. Ah, sem caroço. Ai, feia essa caneca. Que ferramentas você usa pra retardar o fim de uma novela? Dá aquela paradinha, né? Para no meio? Pera aí, Agatha. Dá um dois aqui. Me volta? É, mas às vezes sim. Pra tentar ir junto. Ai, queria muito assistir, gente. Numa boa, maravilhoso. É a novela ótima. Você gosta de ensaiar o texto primeiro? Dá aquela ensaiada maneira ou você é mais de improviso? Quando é um projeto mais assim, eu gosto de decorar na hora e seguir o fluxo. E faz a cena e... Qual foi a cena mais marcante pra você? Assim, o que é mais marcante? Um primeiro beijo? Você é aquela pessoa que valoriza o primeiro beijo? Ou fala, cara, vamos logo, porque daqui a pouco corta? Nossa, me veio uma cena com o Celton agora nos Maias. Que foi a última cena que a gente fez. Que era maravilhoso. Era um essa de Queiroz. E a gente... É um checklist de sexo, tá? É um checklist... Maravilhoso. Um checklist de sexo... Então, a gente não topou fazer essa cena. Maravilhoso. Maravilhoso. Você tem um microfone teu particular pra fazer teu show? Tenho. Tenho. O microfone... Não. Abre mais a mão. Abre. Aí. Quê? O microfone. O teu microfone é assim? É. Mas, Xuxa, você... Mas ele é... É um... É bivolt? Não. Não, é estéreo. É só pra... É estéreo. É estéreo. É estéreo. Entendi. Mas ele, por exemplo, você... Você consegue usar esse microfone pra fazer show num lugarzinho menor, uma coisa mais acústica também? Todos os lugares que eu quiser, óbvio. Mas como é que você usa o seu microfone? Ah, meu amor, dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito. Pois a natureza, dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Ah, tá, tá. Para. Claro que dá um jeito. Aham. Menina, eu vou sair e vou enfiar essa porra no minha raba. Vale tudo. Eita! Vamos ver aqui, vamos ver. Vai ter choro. É, você... Já chegou com tanta pressa que já chegou montada no boy? Montada ou montada? Os dois. Montada. Chegou já... Nunca cheguei montada, não. Nunca cheguei montada. Não. Não dá, não dá. É inviável pra mim fazer qualquer coisa montada. Eu sei como é que é. Uma vez que caiu um cílio e um ex-namorado meu matou achando que era uma barata. Ah, é barata! E era eu. Entendeu? Eu lembro quando eu tava começando drag que as meninas tinham essa pira assim de fazer um perfil num site bem aleatório assim pra fazer um boy casado e falava Ah, menina, vou botar uma lacezinha, fazer um olhinho pra receber. Falava, ah, pra quê? Pra suar e sair tudo dali cinco minutos. Não, pra mim é inviável. Se a pessoa não sentir tesão em mim sem isso aqui. Um boy casado? Negócio de site de boy casado? Ah, é aquele... Eu já fui traída por isso aí. Ashley Madison? Ah, você é... Não, não. De verdade, eu fui traída por isso aí. Esse site, não. Ah, que chato. Não, não. Ele tá... Eu nem lembro quem é. E vocês não vão saber quem é, não. Dá um Google, minha filha! Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver. Vocês estavam falando sobre sexo abertamente, né? Ué... Por que não? Que abertamente é isso, né? Não, depende, depende. Não, porque é o seguinte, a maioria dos casais me relataram, através de pensamentos meus próprios, sem ter contato com esses casais, que a libido deles realmente diminuiu muito na quarentena. E vocês tão fazendo uma cara de... Caramba, Tatá, a gente não passa por isso. Tão me causando um pouco de inveja? Pode ser. Eu tô despejando um pouquinho de uma energia? Ah, família, eu não vou te negar. Mas vocês tão parecendo um casal bem resolvido, um casal que tem acesso aos órgãos do outro. Então, eu quero fazer um check list pra entender essa vida maravilhosa sexual e saber se vocês realmente são mais felizes do que Cleo Pides, que é a pessoa mais feliz que já pisou nesse programa. O primeiro espetáculo de vocês foi uma grande apresentação? Com direito a bis? Ou foi um festival de sketch que você viu e falou, ah, legal o trabalho da galera? São mais amadores? Foi... Pra mim... Não, acho que o primeiro... Foi? Não, primeiro primeiro mesmo. O primeiro foi incrível. Não, mas foi um teaser, né, o primeiro. Mas foi um bom teaser. Foi um bom teaser. Porque você já é precoce? Não, não. É porque foi... Mas é, seria tipo isso, né? Mas não, foi no meu aniversário, a gente tinha... Nesse mesmo aniversário que você não tava afim? Não, depois. É que teve duas festas. É porque foram duas comemorações, né? Uma gente só... Eu fui lá de amiga e foi ótimo. De amiga. Fui embora e depois ele me convidou pra... De novo, aí ele já tinha intenção. Ah, sim. E eu fui porque também já tinha intenção. E aí a gente ficou, a festa foi acabando. Só que aquela coisa, eu morava num lugar pequenininho, meu pai mora em Barra do Piraí pro meu aniversário, ele tinha vindo pra ficar, então ele dormiu lá em casa. Então ele participou. Então a gente... Não, a gente teve que achar um canto ali, entendeu? Justamente pra ele não... Mas foi um bom teaser. Foi um belo teaser. Foi um belo teaser. A gente já tentou no avião. É, a gente tentou. Mas primeiro que tinha 200 pessoas em volta. Não, foi no banheiro e bateram na porta assim, quase esmurrando a porta. Esmurrando. Tava todo mundo dormindo, todo mundo acordou e olhou pra gente. Ah, mas tava no ar. Tava, lá em cima. Tava. Era um moço que chegou e esmurrou a porta. Esmurrou. Hey! Let me participate! Cara, e é bom internacional? Era. Ah, é. Porque se for em São Paulo, né? Já fala muito sobre você. Sobre quanto você demora. Já fizeram massagem tântrica? Não. Já li sobre, já tentei e tenho vontade de fazer. É. Pô, posso falar massagem tântrica? Uma amiga minha falou... Ah, eu fiz... Não, posso falar que ela é até atriz aqui. Ah, eu fiz massagem tântrica. E é muito legal porque a mulher fica, tipo, tocando em você. E aí ela toca e aí você tem um orgate, você se beija. Eu falei, cara, você pegou uma mulher. Você não fez uma massagem? Não, o checklist de sexo tá bom. Então... O seu texto... Tu! Hã? Você prefere dar um... O seu texto, né? Você, vamos supor, você é ladramaturgo. Por Fábio Assunção. É um textão... É um bifinho. Bom, bifinho. Olha o bifinho. Para a cena de sexo. A gente tá falando sobre o sexo, Fábio. Se não vai chegar em casa depois, vai ficar bolado comigo. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que eu não colocaria texto. Não, mas eu acho que você não... O seu texto... Eu não peguei, eu não peguei. Você é um dramaturgo. Eu sou um dramaturgo. O seu texto... Certo. É um textão? É um textão. Sim. Ou é um bifinho, entendeu? É um textão, porra. Ah, eu soube. Sempre achei. É um texto que não cabe no... Ah, eita, caramba. Na série. Eu tenho filha, eu tenho filha, eu tenho marido. Eu escrevo muito. Eu tenho filha. Tá. Você já deixou... Entrarem... É... Nunca ia usar essa... Na... Na nave. Você já deixou... A pessoa entrar senta pela porta da frente, você fala... Olha, tem uma entrada aqui por trás. Se você quiser... Fazer um... Na nave aqui embaixo. Olha, posso te dizer... No passado, eu não imaginava ter... Eu só imaginava a porta da frente da nave. Mas, hoje em dia, meu amor... Vale tudo. E é só assim? Só pode entrar na nave? Tipo, é uma data especial? Não, mas... Ou todo dia, dia de voar? Todo dia, dia de voar. Todo dia, dia de voar. Você falou... Assim, uma coisa que mexe muito comigo. Eu fico emocionada, porque é uma coisa que eu... Todo dia de voar. É dia de voar. Quer uma almofada, xuxa pra sentar? Portas e janelas abertas pra nave. Eu sou uma pessoa que gosta. Ah, posso dormir com vocês? A última cena que vocês fizeram foi onde? Essa última cenona foi onde? Agora desse... Ah, não. Foi no quarto. Não dá pra gente também ficar inventando, né? Quarto, normal. Só de fazer, eu já tô feliz. Quarto. Ótimo. Foi do quarto, é. Emílio é um grande ator? É um ator mediano ou é um cara que faz mais curta? É um grande ator. É um grande ator. É um grande ator. É, gente. É um grande ator. Transar pensando em outras pessoas. Traição ou solidariedade? Acho que não é traição, não. Também acho que não. Acho que pode acontecer sem você querer. Pô, é mesmo. Não, é porque eu me sentia meio culpada. E eu tenho certeza que, né? Pô, depois de um tempo e tal, você pensa em outras pessoas. Pode pensar, Tata. Qual é a frequência de vocês assim? Só pra eu poder me deprimir aqui um minutinho. Não, né? Tipo, ah, gente. Nessa pandemia deu uma diminuída. Boa. Pois é. Vocês fazem fantasiazinhas? Tipo, oi, finge que eu sou um astronauta. Ah, então finge que eu sou um cara. A gente já fez. Vocês eram quem ainda? Eu acho que devia estar com ar condicionado. A gente botou. Era meio... A cabana. Tem gente ouvindo. Ah, maneiro. É. Eu já fui uma... Uma economista do mercado financeiro. Aquela que é uma broxete do mundo. Pra embalar um solo. Você vai no sopro. Você vai ali num soprinho, num solo. Ou você vai logo num bumbo. Eu acho que na dúvida eu faço solo no sopro e no bumbo. Tem gente que tem uma frescura com bumbo, né? Nossa, eu não entendo. Nem com o meu, nem com o... Eu não entendo. Tu toca um bumbo que... Amor, eu não passo o e-mail sem o dedo no meu cu. Ah, não. Eu não respondo nada. Eu... Eu, hein. E também não permito. Eu enfio, às vezes, dois, três negócios no meu. E eu não posso... Não posso, às vezes, tocar uma cuica? Que que é isso? Já assistiu o show da... Pensou daqui. Posso contar uma coisa? Cara, tchutchucão. Eu passei uma coisa muito difícil, que eu fui uma vez tentar... Não, no presente de 15 anos. Fui tentar fazer um negócio na cena pro Rafa. Aham. Cara, veio... Aí pus um tum. E aí? Não? Aí eu falei, epa, tô num momento... Mas não pode deixar muito tempo. É isso, amor. Veio um cocô da quinta série. Para! Série. E é perigoso, sabia? Uma vez, assim, uma coisa... Eu falei, gente, eu almocei isso em 92. Você aceita... Como é que hoje em dia você não aceita? Aceito. Obrigado. É... Digamos que se eu fosse uma árvore, eu seria uma... Trepadeira. E hoje eu aprendi. Vou enfiar a porrada na galera. Eu vou lavar meu cu melhor. Que eu tô lavando mal. E tem muita gente reclamando aqui no Projac. Eu vou cometer pequenos delitos. E eu vou um dia aparecer surpresa na sua casa. Só pra assistir um negócio desse tamanho entrando pelos fundos da nave.